Tô gravando aquele gameplay de HG aqui, com o João, que não é mais o João. Com o João, claro. Tem nem que o MP10 lagou. Nossa velho, lagou geral agora. Nossa, para de me bater o zumbi. Nossa senhora. Começou todo o negócio aqui. Tem aquele gameplay de HG, óbvio. E eu tô de Hulk, Kangaro e o João. Caralho, que o João deu pena. Tá 2 de 1. Nossa, eu te bati. Você tá de que, João? Você tá de Fireman e Kangaro, é? Yes. Para de pegar o Hulk. Beleza, bora lá. Mas eu deixei uma larga em Kangaro. Eu vi um monte aqui. Eu preciso de um mic. Então, bora lá. Você tá com um aqui, né, João? Que você matou aquele cara e conseguiu aqui dele, não foi? Barra info. É que eu tô sem score, porque... Barra score. É, tá bugada a score. Lagou. Só você. É, tô com um aqui. É que o meu K-Strike fica bem em cima das costas. Ah, tô travando. Pera aí. Tá, complicou todos os caras. A gente tá com os paredes de ar, né, galera? Porque nessa torrezinha aqui tem um bloco de aro. E no começo... E tem muita Chips. É, a Chips é o pior kit de servidor. Tá bugado. Vou remover ele daqui, porque ele é muito apelo e os caras morrem na invisibilidade. Já falaram um mês que já iria reclamar. É, ia tirar esse kit até um hit. É, nem tiraram. Até agora. É, tipo, um hit. Tiraremos em vez. Até hoje o cara não tirou. É um hit que o cara dá. Achei o cara aqui. Ele tá craftando. Estou brincando. Ele é o quê? Matou? Matei. Ah, eu matei. Desculpa. Ah, não tem problema. Não dá pra fazer sopa de caca daqui? Aqui, outra aqui. Acho que é uma, se eu não me engano. Ah, é a Chips? É. Cadê ele? Ah, tá. Eu sou o Hulk. Esqueci. Tá correndo não, parceiro. É cinco segundos de cooldown do Hulk aqui. Nossa, matamos a Achilles, velho. Não, não é aquela OPS, não. Ó, estão com 30 cacaques. Caraca, uma Achilles, galera. Sabe o que é kit aí? Ah, vem jogar esse... Vem experimentar a Achilles aqui. Pega isso aqui, Rodrigo. Pega isso. Pega o... Coisa pra você. Lava. Vem experimentar a Achilles aqui no... No cookie, galera. Pra vocês verem o que é... Que nem é OP, não. Não é OP, não. Não é OP, não. Pior que a espada... Pior que a espada exige uma Cool Sharp, hein. Né? Não, em vez de, tipo... Aqui, galera, em vez de... Eu achei eles tomarem mais dano pra... Espada de madeira, ele dá mais dano da espada de madeira. Achei uma torre de boca de ar aqui do... Do deserto, ó. Quer pegar? Eu vou pegar, mas eu não vou usar agora, não. Vou guardar. Você vai contar minhas skills? Ah, sim, óbvio. Aí já estamos com quatro, então, né? Quatro ou cinco. Eu tô com o Luz. Eu tô com... Bar help. Eu estou com... Tem um, dois, três. Tá mostrando as skills. Tem cinco, cara. Dá barra score. Ah, eu pensei que tava bugada. É, não vai ser tantas skills assim, não. Vou pegar a lava aqui. Vou pegar a lava aqui. Vamos lá. Vamos lá. O cara tá pra cá. O Zé Jones. Bora. Eu tô com o Zé... Não, eu vou craftar um peitoral. Eu vou craftar um peitoral. Eu vou craftar um peitoral, porque eu tô com medo de Aquiles. E eu não tô com vontade de perder esse gameplay nenhum. Toma aqui, então. Acho que eu não tô. Tá com o capacete. Ih, acho que é tudo. Acho que tem o baile de foco e tem o cara aqui. Eu tô com medo de ser alguém. Sufa, mas... Eu morri de estampado. Eu vi lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Ele não tem nick, não. Ele não tem kit, não. Vou matar ele aqui. Esse cara não tem kit, não. Ta juro de ter. Tem cara lá embaixo, né? Tá, eu tô matando esse aqui. Tá aguentando, velho. Ih, morreu. Não morreu de aqui, não? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Deixa que eu... Deixa que eu coloco lá. Não, não precisa não. Ela feia, tio. Nossa, eu treino. O cara tá tancando, velho. Tô muito bugando. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Boa, morreu. Tem um cara lá embaixo, bora. Aqui ó, tem aqui. Ah, ele tá aqui. Vou colocar lá, coloquei. Sai, sai, sai. Nossa, morreu. Boa, GG. Esse servidor é muito legal. Me diga que esse cara tá daqui. É, o último cara. Tô com duas kills, e você? Tô com três. É, cinco aqui. Vai ser seis com esse cara, ou não vai ser o gameplay tão... Tantas kills assim, né? Mas vai ser um. Ah, caraca. Olha, ele tá aqui em cima. Tá com espada de madeira. Puxei, puxei no Hulk. Matei, matei. Nossa senhora, eu compro um teclicinha. Não, bora ver se tá assim mesmo. Ah, sim, João. Tô com um recraft infinito, então de sopa, eu acho que não morro. Tô com trinta e sete, trinta e quatro cactos, um pack de cocobi e dois packs de recraft cogumelo. E meu cachorro tá aqui mesmo. Mário falou. Eu vou tirar essa lava, já que você é fireman, né? E pegar uma água, né? Vou dar aquele relax. Então, Laura, ele vai se arrumar aqui pro PRP final. Então, quando estiver pronto, eu volto. Tchau. 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 Tchau.